Bem-vindos ao Morado do Tayhangá 509, apartamento maior planta do condomínio, cerca de 65 graus quadrados. Essa é a sala, que tem acesso para a varanda, com vista para a área de lazer. Nós temos aqui a piscina, adulto infantil, uma sauna e a vista parcial para a floresta da Tijuca. Então, agora, na sala, nós temos à direita acesso ao corredor, que vai dar acesso aos quartos. O primeiro quarto à direita seria o quarto de solteiro, que também tem janela que dá visão para a área de lazer e uma parada real para a floresta da Tijuca. E saindo do quarto, nós vamos à direita, que dá acesso ao corredor, banheiro, que tem chuveiro elétrico ou chuveiro de aquecedor a gás. E agora, o quarto de casal, é o quarto do apartamento. Então, nós temos aqui um sol da manhã, uma vista para a floresta da Tijuca e para a área de lazer. E aí, voltando, o último cômodo é a cozinha. Sai no corredor em frente, a cozinha, junto com a manvelha. Perfeito. É isso, amigos. Obrigado. 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 Obrigado.